Salve, salve, rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa seu like e tamo junto é nóis, hein, doidão? Seguinte, rapaziada, tá aí, meu parceiro, Tico, fala, Tico louco! Fala, maluco, beleza, tá suave, meu mano? Tô suave, mas rapaz, galera, maioshi, e como é que vocês passaram o Natal, rapaziada? Vocês passaram bem, mano? Já fala aí pra nós aí, entendemos, parceiro? Mano, eu passei bem daquele jeitão, cê tá ligado, né? E você, Tico, passou bem, meu parceiro? Passa, passei bem demais o Natal daquele jeito, a rapaziada já comentou no meu canal lá, a Dulce falou com o meu churrasco a noite toda no meu canal. Mas rapaz, foi nada, Tico! Tô falando e dançou até uma hora aí. Eita, mas rapaz! Deixamos nós bailar, né, Fezinho, pegar uma boiadinha, né? Pegar um pouco da boiadinha, Tico, cê fala? É, pegar um pouquinho da boia. Será que ela sabe o que é bom? Será que ela sabe o que é bom, é, bicho? Eu acho que sabe, tu gosta de perder o dia de dançar um forrózinho, mano? Oxi, só tchará, tchará, não fala o nome. Vivia numa kitnet, do cara que se mudou pra cobertura. Ô, fala um bagulho pra você, parceiro. Fala aí, meu parceiro. Oxi, ela tá falando de longe, hein? É, chegava perto. Chegava pra perto. Ué, mano, se tu me der uma pancada, tu vai ver. Você é o corte? Sei lá. Ai, meu Deus do céu! Olha! É o quê, vaga? Toma. Você não aguenta, né? Toma. Ó, 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 ó. Vai, vai. Vai, babão, vai, babão. Mas aí, eu recebi uma ligação, hoje é boa, hein? Foi nada, de quê? Diz que teu bebê chegou, fio. Que bebê? A bichinha lá. Foi mesmo? A vermelhinha, a vermelhinha, né? A vermelhinha. É, tá na casa do cabra já? Na casa do cabra, não, fio. Ele teve que buscar na ronda. Se ele levou pra casa dele, eu não sei. Não, ele levou pra casa dele, Tico. Hã? É, levou pra casa dele. Tá lá guardado. Ele falou pra mim, bicho. Ela ligou pra mim bem cedo, dormindo. Vai abandonar essa daqui, então. Já era. Ó, não faz isso, não, que ela tá vendida, rapaz. Ué, esse cara, mano. Vendida o quê, ó? Tá vendida, por si. Essa moto é minha agora, pô. É mesmo, Tico? Você vai ficar com ela pra você? Eu só passei o Natal como, só... Tchan, 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 tchan. Olha, mano, olha a galera que cara louco. Tico, mas eu vou fazer o seguinte, Tico, mano. Eu já andei muito de moto, tá ligado? Vamos de golfe, parceiro. Muita aí, vamos de golfe. Ixi, tem uma novinha aí? Uma novinha, pô. Uma música, pô. Pra não ouvir? Ah, não tem, não. Música aqui não, parceiro. Vamos andar de golfe um pouquinho, mano. Eu já andei muito de moto, tá ligado, Tico, mano? Eu gosto mais de carro, parceiro, tá ligado? Tô falando pra você. Tô ligado, parceiro. Só andando, escutando um forrozinho, Tiquinho, você fala? Um piseiro, meu mano? Ave Maria, doidão. Naquele jeito, rapaziada, o Tico já tá preparando o brutu aí, viu, mano? Que eu sei. É ou não, Tiquinho? É, meu mano? Será que eu sei? Será que eu sei, galera? Chicão do piseiro, peraí. É mesmo? Põe aí, põe aí. Põe aí agora, meu mano. Tu gosta? Tu gosta? Pode pôr, meu mano. Daquele jeito, pra bagaçar tudo. Tá ligado, né? E é o seguinte, Tico, mano. Esse finalzão de ano aí, o golfão vai tá com um somzão, né, parceiro? Tá chegando novidade aí. Tô falando. Vai, vai estar lá tudo, meu mano. Daquele jeitão, meu mano. Os vizinhos que estão passando a orelha, você fala. Ah, põe até a teia da casa vai voar fora. De tanta pressão que vai ser o somzinho, meu mano. Tá ligado, né, meu parceiro? Que que é nóis, rapaziada? Vem com nóis, viu, que você é passageano? E é o seguinte, rapaziada, mano. Eu não perguntei pra vocês, tá ligado, mano? Mas é o seguinte. Quem passou de ano e quem ficou de recuperação aí, meu mano? Porque eu passei e foi direto, galera. Oxi. Mas, rapaz, meu mano. E você, Tico? Nós ficou de recuperação, mas nós passou, né, filho? Claro, né? Você tá maluco, mas, rapaziada, já fala pra nós... Nós chegou na recuperação. É isso mesmo, mas já fala pra nós aí, entendeu, meus parceiros, mano? Que você ficou de recuperação. Deixa eu fazer a volta do carro aqui, mano. E o ano que vem, tá ligado, é meter marcha na escola. Ah, vem, Mari. E o ano que vem tem mais, rapaziada. 2023, tá batendo na porta, ó. Tá ligado, vamos... Olha, olha, olha. Tá batendo na porta, 2023. Tá batendo, Tico? Como é que é, como é que é? Tá batendo? Olha, esse cara, ele é louco, mano. E é o seguinte, 2023, né, rapaziada? 2023, tá logo trazendo a namorada pro Pedrinho. Agora ele para de sofrer, esse cara. Você é louco. Quem tá sofrendo aqui, rapaz? Tá ligado como o pai é, né? Eu tô trazendo... Oxi! Trazendo muito malote pra você. Ah, rapaz. E uma novinha. E é o seguinte, rapaziada, mano. Olha a bichona. Que bichona. Top, viu, mano? E é o seguinte, galera, mano. Nem chegou ainda o ano novo e nós já lançamos uma motona nova, rapaziada, mano. Tá até sem praga aqui, né, mano? Quer dizer, né? Vamos lançar a placona nela, né, rapaziada? E, mano... Tem a chave, pai. Não ia dar um rolê. A chave tá comigo, rapaz. Ele deixou comigo, truta. Rapaz! Olha lá. Vamos dar a chave aí. Vai calma, papai. Olha lá, olha lá. Ah, meu parceiro. Mano, é o seguinte, Tico. Oxi! Ó, ó. Ele tá maluco. Ó o kitzão do pai, Tico. Esse, esse, esse o ano vai prometer. 2023, esse é o kit atualizado no pai, hein, rapaziada? Isso, mano, se liga só. Ué, é proque, proque. Vé lá. Toma. Ó, vai pegar a pergunta pra você, Felipe. Fala. Será que a dança é um piseiro, será? Será, meu mano? Levanta a poeira. Eita, é só daí não, é só daí. É bom de verdade. Ué, e toda vez. Ninguém te vê. Eita. Ai, minha maria, meu Deus. Aqui é bagaceira, galera. Você gosta, né, Felipe? Nossa floresta, mano. Ai, de quem? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Vai no gol, viu, que você quer pra nós vir nele. Que eu vou ter que deixar ela lá no interior, tá ligado, Tico? Mano, que já é pra fazer... Fazer a manutenção? Não. Tem que trocar o óleo, tá... Não, do óleo não, mano. A moto é zero, Tico. Mas, rapaz, tem que trocar o óleo. Tem que colocar o emplacamento já, parceiro, tá ligado? Ah, vai levar no Detran. É, já vou levar lá pra deixar emplacada já, mano. Um paixante, vou levar no paixante lá. Não, que nada, rapaz. Vou levar lá no parceiro. Ué. Aqui, filho. Eu tô dando certo aqui, ó. Ó, toma, que o X errou na galera. Olha, essa daqui promete, meu parceiro. Essa daqui vai ser várias coisas que a gente vai aprontar com ela, hein, rapaziada. Vários conteúdos. É, isso mesmo. Olha, vai devagar com o meu golfe, mano, que é novo. Eu vi na previsão que vai nevar depois da manhã de novo. É mesmo? É. Ah, rapaz, tá louco, Tico. Já dá pra nós andar ela na neve. É mesmo? Primeira trilha na neve. Olha, rapaz, meu mano. Tá maluco, doidão. Vai devagar com o meu golfe, mano, que isso é caro, Tico. Nós paga, sei lá. Olha, cê fala que cê tá com o bolso cheio, então. Eu vendo o meu, acho que o meu dá pra pagar esse. Dá, dá, dá. Dá, dá. Ó, Tico, bota aquela, mano. É bom de verdade. Essa é a pura, fiote. Vambora. Essa aqui, fiota, não. Eita bagaceira, meu mano. E é a moto nova do Pedrinho, família. Ó. Ihu. E toda vez. Deixa um camaro aqui, hein, fazer a cuba toda no Tico. Cê é louco, viu? Que camaro, rapaz. Nem você é golfão, Tico. Ó, não tá visualizando. Tá saudade. Tá visualizando. Tá saudade. O nome é o busca dos nomes. É da que você perde. Eita, meu. Meu Deus, Tico. Nossa, bicho. Não vai me esquecer a cena. Olha, mano, esse Tico, ele tá brincando com o meu carro, galera. Não bate ele, não, viu? Que ele é novo, viu, mano? Olha. Chama, viu, galera? Nessa superação de jantar. Eita, bagaceira. Cadê você, parceira? Acompanha. Meu Deus do céu. Olha ela aqui, filho. Vai. E tá me chorando. Acompanha, fiote. Toma. Olha o grauzão, galera. Primeiro grau, mano. Toma, fiote, ó. Ô, fiote de canguru. Vai devagar, doida. Essa moto aqui. Nossa. É louca. Ela significa pra mim. Ela é o quê? Ela é o quê, Tico? Ela é o morango aqui do Nordeste. Esse cara, ele é louco, rapaziada. Não dá, não tem jeito. Estorando tem jeito. Ele vai ter um evento pra nós ir com essa moto depois, hein? É mesmo? Ai, tá bagaceira, mano. É mesmo? Estorando tem jeito. Vamos meter margem, filho. Ai, meu Deus do céu. Acompanha, filha. Acompanha, vou meter margem. A agulha acaba sa... Ô, não vai passar o Natal na praia. O Natal não, o Ano Novo, viu? É mesmo, vamos simbora. Fazer um gofro aqui, minha, assim, pra nós ir fazer o Natal no Ano Novo. Ô, vambora, vambora, vambora. Ô, e cê acha que eu fiz o quê, meu parceiro, mano? Eu já coloquei o som pra quê no carro? Vou mandar colocar, hein? Pra não ir passar. Pra não ir botar pra tourar lá na praia? Estorando tudo, meu parceiro. Ô, nossa, Tico. E eu não vou botar o som no golfão, não, parceiro. Não tem aquela saveira lá que cê me deu? O despachante é aqui, ó. Nossa. Ô, Tico. Atrás do bar. Não tem aquela saveira que cê me deu? Nossa, te prepara, vizinho, meu mano, que tu não vai nem conhecer ela. Nossa, mano. É, Tico, o despachante aqui, ó. Cê é louco, Tico? Quebrou a cerca do cara? É aqui, só deixar a moto aí que ele vai botar a placa pra cê depois. É mesmo? Depois ela vai vim cá, a placa, cê fala. Deixa eu ir no toque aí no golf? Não, entra aí, fio, entra aí. Ô, se você for com essas palhaçadas aí, cê vai ver, viu, mano? Vambora, parceiro. Não confio no meu toque. Não, é? Confio, cê tá mastigando aí, né, rapaz? Ó, 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 ó. Ué, mano, cuidado pra não morrer, mano. Meu pai. Ué, ué, que Tico louco, mano. Eu tô mastig... Eu tô mastigando um chiclete que tava grudado aqui na porta, rapaz. Tá num gosto ruim. Vem cá, mano. Quem foi que mastigou um chiclete? Foi logo que tava no meu pé. Cozinha. Ah, não. Cê é louco, Tico? Ah, pai, não pode... Ô, vamo fazer o seguinte, já que nóis tá aqui, vamo lá na favela buscar meu som, porque, né, bota no golf, quando chega lá, nóis tala lá na saveira, entendeu? Toma, essa é pesada. Não, tem que botar aquela. Senta pro coroa. Cê quer aquela? Tem que aquela? Bota aquela. Aquela é pancada, fio. Deixa eu procurar ela aqui. Pera aí, meu pai. Oxi, mas é porque cê me tirou do carro. Entra no carro, fio. Não tirei ninguém do carro, não. O que aconteceu? Esse carro é o mais louco que tem, Tico. Muito, muito louco esse carro aqui, mano. Tá doido, velho. É? Ei, tá... É só daí, ó. Curti. Mas eu sou casado, filha, né? Gente, tá assim. Eita, meu parceiro. Essa é top, hein, Tico. Vai estar só escutando essa, cê fala, né? Tá bagaceira. Mas para aqui, Tico. Para aí, nessa esquerda aí. Entra a esquerda aí. Entra a esquerda aí, parceiro. Para ali. Aqui, aqui. Está ali no barzinho, parceiro. Olha o porrete. Com a rabata no porrete. É louco, hein? Rapaz, Tico. Olha, mano. Não é seu, né, rapaz? Por isso que cê faz isso, né? Olha, mano. Olha, nem puxou o freio de mão do carro, galera. Esse cara, ele é louco. Mas eu sei... O dos outros é refreio. É, é. Deixa ele. Deixa ele. Mas é o seguinte, rapaziada. Pausa aí essa música. É o seguinte, entendeu, meus parceiros, mano? Eu vou estar encerrando o videozão por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, mano, deixa seu like. Certo, mano? Tamo junto, é nóis. Passa no canal do Banguela aí, rapaziada. E é nóis, tamo junto. Falou, valeu e fui.